Ah, ele tá maluquíssimo! Salve, Nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? E bora conferir aqui Super Mario Bros. Wonder, o nosso game aí favorito do Mario 2D, né, meus amigos? E hoje nós iremos jogar de Yoshi vermelho. O que vocês acham? Vamos de Yoshi vermelho? Iremos... Yoshi! E vamos então dar continuidade aqui. Vamos para o castelo do Bowser. Uh, que demais. Vamos lá, então. Vamos seguir. O castelo flor, Bowser transformou em algo monstruoso. Bowser o transformou em algo mais monstruoso do que eu poderia ter imaginado. Ora, ora, olha só quem chegou por aqui. Vocês devem estar se coçando para saber mais sobre a surpresa épica e fenomenal que estou preparando. Mas vão precisar esperar mais um pouquinho. A pressa é inimiga da perfeição. Como não quero deixar vocês na mão, que tal conferirem o que meus aliados são capazes? Estes, pessoal, deixa. Biobalístico, coloque todos para dançar conforme a minha música. Eita, rapaz. Vamos lá, então. Nossa, galera, travei, mano. Ainda bem que... Eu vou cortar na edição, tá? Por aí. Ih, pelo jeito, as coisas vão ficar ainda mais perigosas por aqui. Infelizmente, não temos escolha. Não podemos desistir. Vamos encarar, seja lá o que o Bowser estiver aprontando e acabar com o mal pela raiz. Mal pela raiz, rei no flor. Vamos lá. Bando dos Bios Balísticos. Vamos lá, pessoal. Bando dos Bios Balísticos. Vamos embora. Travei de novo, mano. Que droga de UBS, cara. Ah, eu tô com a cavinha. Ok, ok. Nossa senhora, peraí, mano. Ai. Vamos lá. Pegou. Sucesso. Outra flor de bolha aí pra nós. Toma. Acho que eu devia ter tirado essa vinha aqui, cara. Acho que o lança-se pó aqui não é muito bom, não, né? O que vocês acham? Beleza, bandeira do Yoshi vermelho. Poder de boa, né? Ok, ok. Eu tô dando meus pulos aqui, galera. Pula, sai do chão, que esse é o bonde do tigrão. Ó, aqui, ó. Eita, perdi a do meio, mano. Que vacilo. Não! Seguindo. Bora. Dá meus pulos aqui, galera. Ó, aqui, ó. Miau. Ah. E aí? Ó. Bando de Bills balísticos. Maluquice. Ih, galera, ó lá, ó. Nossa, mano. Que bonitão, véi. Tudo de arco-íris. Gostei, véi. Mais uma flor de bolha, beleza. Ok, vamos desligar aqui dos Bills balísticos. Ai, vacilão. Ai, 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 ai. Mais uma florzinha de bolha, beleza. Quero subir aqui, hein. O que tem aqui? Moedinhas. Ah, não peguei o bagulho, burro. Ai, tava ali em cima. Como é que eu pego agora? Não, burro. Nossa senhora, mano. Pera aí, agora vai, vai. Aê. Muito bem, Yoshi. Ah. Putz, que podre, hein, mano. Mas tá valendo, tá valendo, tá valendo. Ai, Brasil. Yoshi vermelho, venceu. Bando dos Bills balísticos. Santa, ficado seja o Espírito Santo. Amém. Gostaram das boas-vindas socorridoras do meu exército? Isto é só o começo. A próxima apresentação é chocante de tão fenomenal. Prepare-se para um show eletrizante. Sem mais delongas, é hora de conferir a alta tensão na fortaleza eletrizante. O que é isso, irmão? Olha a maluquice sendo feita. Vamos lá. Alta tensão na fortaleza eletrizante. Vamos lá, meus amigos. Veremos o que teremos aqui, né, cara? Veremos o que teremos. Ah, comeu cedo. Mano, o meu OBS tá super carregado aqui, irmão. Ah, que vacilo. Não gostei, não gostei. Ó. Ai. Ah, ó, aqui. Eu vi, hein. Eu vi. Vocês acharam que eu não ia ver, né? Eita, no. Eita, no. Gente, tá injogável. O OBS tá travando, velho. Eu vi, peraí. Nossa, lembra que eu tô de Yoshi, velho. Ah, cara, o que que trava? É a minha internet? Que coisa. E aí, o software de gravação de vídeo, ele fica sobrecarregado. Eu não sei, não entendo. Às vezes é alguma coisa que tem que mexer e aí para de travar e eu não sei como é que faz, né? Paciência. Vamos aproveitar enquanto não trava aqui, ó. Esses bagulhos estão me deixando... O cara, de novo! Peraí, galera. Voltei a mexer os negócios aqui, vamos ver se para de travar agora. Aqui, ó. Maldito! Me fez cair! Calma, o jeito chega de qualquer sujeito. Não, né, mano? Não é assim não, né, velho? Ah, cara, alguém me dá um tiro, mano. Sua senhora, irmão! Que isso, meu irmão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou assim, né? Porra, fenomenal! E aí, ó? Fiquei, fiquei mag... Fiquei... Caraca, fiquei resistente a eletricidades! Gostei, né, mano? Eu acho metalizado aí, vocês viram? Ok, ok. Ah, eu não consigo pular tão alto. Nem minha voadinha é boa. Não consegue, né, mas aí, não, não consigo. Onde que eu vou? Eu não sei bem onde que eu vou. Eu vou aqui, mano. Não dá nada, que não dá nada. Ah, tem outra plataforma aqui, galera. Muito bem, 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 muito bom, bom, bom. Muito bem, 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 bem. Pegamos a semente fenomenal! 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 Muito bem! Calma. Com licença. Ai! Fenomenal! Conseguimos! Maravilhoso! Maravilhoso! Prontos para um descanso? Problema seu. Nos meus espetáculos não há intervalo entre um ato e outro. E nem tentem fugir. Mesmo que vocês queiram perder a próxima atração, os artistas não perderão vocês de vista. Bios... Biobalas, buscadores! Agora é com vocês! Biobala, buscadores? Seria Biobala, buscadores. Biobala eu sei o que é, né? Agora é buscadores. Ameaça guiada do Biobala, buscador. Será que é tipo aqueles Biobala que são teleguiados lá? Provavelmente. Aqui, você é um Biobala, buscador? Ih, que cara vacilão, ó. E aqui? Uh! Aí eu falo, Biobala, buscadores! Vocês são malditos! Eu vou dar meu bundão aqui. Hum, pra onde vamos? Seguindo pela direita. Ah, Yoshi! Cai fora, meu irmão! Nossa Senhora Aparecida, véi! Ah, sacanagem demais, né? Vou ver se peguei minha bundão aqui que eu não posso usar, né? Infelizmente. Uou, dudes! We've got this! Ah! Como é que eu... Tem que ser pro player aqui, galera. Peraí, ó. Nossa, o cara sabe, né, mano? O cara quando sabe, ele realmente sabe. Ai! Eu que sou no bão, né, mano? Tudo de ferramentas incluidoras, certo? Desci, véi! E aí, o que temos? Beleza, salvei aqui. O telefone tão bonitão. Nossa, olha o tamanho da criança. Cai fora, meu amigo. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Nossa, quebrado. Poder eu ter poça, né, mas... Nossa, Brasil. Mas aí, o negócio foi violento. Ah, perdi a do meio, pessoal. Onde será que tava, hein? Olha isso aqui. Aqui tem coisa, hein? Peraí, que aqui tem coisa, hein? Não tem, não? Aqui tem coisa, hein? Não tem, não? Não tem, não? O que que tem aqui? Olha só, Mr. M. Aqui está, pô. É fenomenal. Peguei. E aí? E aí? Que isso? Caraca, mano. Um barco. Toma. Que legal, mano. Que louco. Não tava esperando isso. Ou os caras tiveram muitas ideias nesse jogo, hein? Cara. Ah, destruíram meu barco, galera. Bom, galera. Fiquem espertos. Ai, caramba. Porque. Ai, caraca. Desviu, mano. Eles ficam destruindo meu barco, cara. Aí, como é que faz? Tem que ficar esperto, entenderam? Vamos ver aqui, ó. Beleza. Cara, que legal, né? Nossa, muito legal. Mudou completamente o jogo, né, mano? Olha, olha, olha aqui. Ah, passa-me o favor, né? Vamos lá, barquinho. Nossa, do que é capaz. Caraca, vamos descer aqui? Descendo. Se liga, mané. Olha o barco, olha o barco. Não! Cadê eu? Nossa, Brasil. Alta periculosidade aqui, hein? Alta atenção de periculosidades. Dale. Tome. Ah, ah. Vou pegar a semente aqui, galera. Cara, que legal, mano. Vocês gostaram? Eu gostei, hein? E agora, vai por aqui? Entra no cano. Teremos que ser rápidos. Vai, Yoshi, meu filho. Fenomenal! Que legal, né? Cara, muito louco, mano. Ameaça, guiado. Muito bom, muito bom. Não vou mentir. Estou surpreso que vocês chegaram até aqui. Surpreso e eufórico. Vocês vão dançar no meu show. Literalmente e figurativamente. Prepare-se para um show com pirotecnia revolucionária e o efeito devastador de sempre. É hora do festival de socos. Festival de socos? O que seria o tal festival de socos, mano? Festival de socos. Rock and Hay. Rock and Hill. Rock and Hay. Adorável. Ok, então. Festival de socos. Ó. Peraí, peraí, peraí. Que tem coisa, né? Toma cuidado. Vamos embora. Acho que eu peguei alguma coisa aqui. Ah, moedinhas. Adorável. Com licença. Vai lá, festival de socos. É o Rock and Hay, né, mano? Peraí, 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 peraí. É, mano. Quero ver o que tem aqui, né? Pera lá. Ah, moedinhas. Não! Pegou. Não! Não! Estamos de volta. Vamos lá, peraí. Pois é, Yoshi. Vai, meu filho. Hum, mas aí é soda, né, cara? Pro player em ação conseguem fazer tudo de montão. Posso comer? Não posso. Tô com fome. Na vida! Que isso! Quem... Quem... Quem que faz uma coisa dessa, né, cara? Só Michelzinho gameplays aqui, cara. Com licença, camaradas. Ah, meus amigos. Assim não, né? Vamos lá. Ai, carambolas. Vamos, vamos, vamos. Uou, dudes. Pronto, passei. Nossa! Pera, vai, vai, vai. Coi, 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 coi. Ui, demais. Yeeey, muito bom. Entrei, meus amigos. Entrei no cano, hein? Vamos lá, vamos ver. Vemos o que teremos. Um elefantão. Um elefante incomoda muita gente. Oh, foi fenomenal. Adoraria. Ei, o que vai acontecer? O que é isso? Oh! Caraca, balada braseira do Bowser. Mano, muito bom, mano. Que maluquice, mano. Que legal. Bora! Agora. Do, do. Espera aí. É isso mesmo! Alex! Caraca, eu consigo entrar aqui? Sobe! Cara, incrível, mano. Fenomenal. Que louco, velho. Vocês viram? Que maluquice, cara. É muito legal, mano. Sucesso. Nossa, mano, muito legal essa fase. Gostei demais, velho. Nossa, muito louco. Fase concluída. Festival de socos, Rock'n'Ray. Que legal, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Nossa, gostei de verdade. Ok, então vamos seguir. Parabéns. Você encontrou todas as sementes fenomenais do arquipélago florido. Comemora essa conquista com 100 moedas floridas. Eu tenho o máximo, né? Agora é a hora? Eita, galera. Ah, veja que vocês conseguiram chegar até o fim do festival de socos. Impressionante. É melhor nem comemorarem. O festival foi só o primeiro ato do grande final. A batida contagiante da atração principal irá ecoar pelo mundo. Aliás, por todo o universo. Será irresistível. Todos vão fazer os passinhos e balançarão o esqueleto. Ninguém conseguirá ficar parado. Chega a hora de maravilhar o público com um épico, spin, épico e fenomenal. Jou de Bowser. Pessoal público aqui, se dirija ao palco principal. Caraca, galera. Vamos lá. Batalha final. Show de Bowser. Dificuldade 5 estrelas, mano. Vamos lá. Vambora. Bom, eu tô de Yoshi, né? Então acho que vai dar uma facilitada. Gumbinhas. Ó, o Kemic e o Juninho. Malditos. Ora, ora. Veja só até onde chegaram. Mas isso não importa. A brincadeira acabou. Tenho um ingresso na primeira fila para eu ver o grande espetáculo do papai. E vocês não vão me atrasar e estragar tudo. Agora verão como posso ser grande e perigoso. É hora da minha versão super, super, ultra, mega fenomenal. Eu tô de ser. Mega Gumbas. Eita. Ih, Juninho. Ô, Juninho. Não foi dessa vez, hein, amigo? Ó o Kemic todo perdido da vida. Nossa, peraí, né, mano? Fica aqui no cantinho, beleza? Digidum, 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 digidum. Ó pra vocês, ó. Um Yoshi feliz. Michelzinho. Yeeey. Que isso? Mega Gumbas. Toma. Posso comer? Não posso. Tô usando de fogo, beleza. Ok, 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 ok. Vamos lá, então. Que isso? Virou? Caraca, esse... Mano do céu. Isso aqui, galera, era um dos efeitos da flor fenomenal, lembra? Que legal, cara. Eles incluíram aqui na fase. Caraca, o fóssil. Ah, burro, mas aí fui burro, né? Peraí, escondidinho aqui, pô. Escondido irei ficar. Com licença. Me fala tudo distorcido, vocês viram? Ah, mano, mas como é que... Caraca, eu tinha que entrar dentro dele? É isso mesmo? Olha só, mané. Consegui dar a volta. O mundo dá a volta, né, cara? Ok. Ah, dragãozão! Ele voltou, meu amigo dragão! É! Yashino, dragão bem bonito. Yashino, dragão bonito. Caraca, galera, são todos os efeitos fenomenais. Maluquíssimo! Nossa! Segura as pontas! Olha o balzão aqui, ó. É aquela estátua, né, do empurrão, não é? O que eu faço aqui? É a touro pelos! A touro pelos! Cara, que legal, mano. O que é isso? Elas voltaram! Caraca, o... Caraca, as faças musicais! As faças musicais! Tem o Buu, o Rei Buu! A ópera do... O fantasma da ópera. Cara, que fase, mano. Eu vou olhar pra ele, ó. Estamos no espaço? Sim! Que doideira, mano! Cara, eu tô amando essa fase aqui. Ah! Minha canos! Canos, minhoca, canos, minhoca. Tralalalalala! Tralalala! Aguentarei, filho. Aguentarei, né? Não aguentei. Beleza! Ai, peraí. Vou fazer direito, peraí. Aê! Vou me atrasar? Ah, onde estou? É aqui que tá o baúzão? Mano do céu, cara! Ó o homem aí! Que isso! Obrigado a todos por ter em vim! Onde estão meus modos? Peço perdão pela demora. Será que vocês conseguirão resistir ao meu ritmo com adiante? O espetáculo final vai abalar as estruturas deste lugar e cativar o público e todo o universo. Show de Bowser! Solta o som! Caraca, ó! O que é isso, baúzão? Ah, ele tá maluquíssimo! Ah, peraí, pessoal! Tem que pular na hora certa, ó! Dá-lhe! Ó, já atingi ele, hein! Que isso, irmão! Mega plantão! Dá-lhe! 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 Vambora! Tome! Aqui, aqui, ó! Ah, eu pulei antes! Tome! Toma aí, mãozão do Bowser! Ó, ele dançando lá no fundo, ó! Cara, que chefe fenomenal, mano! Oh, yeah! Ai, ai, ai! Nossa, até bem que eu pulei certo! Show the Bowser! O que que eu quero fazer? Ó, dividiu! Peraí! Ai, eu não consigo! Ai, Michel! Vai direito, mano! Vai, Michel, mano! Toma Toma Ai Toma aí Agora falta ele Nossa senhora, demorei demais, mano Não, pula direito Toma Vai dar, vai dar Aê Pessoal, desculpa que eu fiquei quieta, tava me concentrando Aqui, ó Notas musicais maluquíssimas Que isso, meu irmão Ai Ai, pulo depois, mano Muito ruim Tome Tome Oh, ele tá sendo derrotado, hein É uma nuvem Bowser, né, galera Olha Todo maluco, ó Vai ter que dar até os pulos, Yoshi Yeah Ai Que isso, Balzão Ih, dividiu mais ainda, pessoal Tome 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 Ai Não, Michel Pula, mano Aê Que isso Caramba Carambolas Beleza Calma aí, pessoal Deixa eu me concentrar aqui, hein Toma 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 Ah, errei, mano Errei de novo Yes Consegui? Não Consegui? Ah Tem que apertar o botão na cabeça Vou te pegar na caba Peraí, peraí, peraí Que isso, irmão Irmão, irmã Não faça isso, não Derrotado Tá tudo dominado Peraí Peraí que eu tenho que subir Deixa eu subir, cara Pula Não Não Tome Tome Bausão Foi derrotado Pelo Pelo Eu achei vermelhão Caraca, galera Olha só Muito bom Vamos Ih, Bausão Não foi dessa vez, hein, cara Ó Tchau Tchau Mano, conseguimos, véi Tem que ir Fiz Lá A semente magna do arquipélago Tchugando tudo, ó Que maluquice Ah! Todas as sementes magnas! Cara, que jogo, cara. Olha, é um jogo que realmente mexeu comigo, pessoal. Mano, fenomenal, cara. Não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar. Olha aí! Nossa, saiu uma flor fenomenal ali, você viu? Explodiu e formou. Que legal, cara. E agora? Ah! Cutscene, ah! Mario, Luigi, Peach, Toad. E o pessoal aí, ó. Poplins! Que amor! Eles floresceram! Cara, que demais, mano. É! Perdão, foi só tossir. Cara, que amor! Ó! Agora os créditos. Que crédito legal, mano. Caraca, velho. Terminamos o jogo, gente. Terminamos o jogo! Bom, vou ficar aqui no cantinho. Porque, pessoal, chegou a hora, então, de eu me despedir de vocês, né? Bom, meus amigos, espero que tenham gostado da nossa série de Super Mario Bros. Wonder. E não se esqueçam, caso esse vídeo tenha um bom retorno, né? Se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso trazer aqui pra vocês o mundo especial. O que vocês acham? Posso tentar trazer, né? Meus amigos, muito obrigado do fundo do coração, ó. Por terem acompanhado até aqui, até o final do vídeo, por terem acompanhado a série comigo, foi super legal fazer com vocês. E, pessoal, não se esqueçam, por gentileza, de considerar se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Além de, é claro, avaliar também com like ou dislike, comentar o que acharam e compartilhar com seus amigos que gostam de Super Mario Bros. Wonder. O que vocês acham? Meus amigos, muito obrigado do fundo do coração de novo, mais uma vez. Vou ficando por aqui e valeu, Nintendistas! Tchau, tchau, meus amigos! Legendas por TIAGO ANDERSON